Olá, Gabriela Canuto e a todos que estão assistindo ao programa Esporte Campeão. Eu tô aqui com Paulinho Soares, esse garotinho de apenas 8 anos que já está dando muito orgulho para o estado de Alagoas. Vocês estão percebendo essas medalhas? São muitas medalhas que ele já ganhou, quase 20. Ele falou mais precisamente 16. E você aqui, né, tá dando orgulho não só pra gente, mas pros seus pais que tá aqui nos bastidores, já conversou bastante com a gente. Conta, há 5 anos que você tá trazendo essas medalhas, tá vencendo no Karatê. Explica pra gente qual é a fórmula pra você tá trazendo essa quantidade de medalhas pra Alagoas. A fórmula é treinar, treinar todas as vezes. Não tem segredo. Fala um pouquinho sobre essas medalhas que você, né, conquistou. Essa daqui, por exemplo. Explica pra quem tá nos assistindo. Foi de onde essa? Essa daqui foi a medalha do Mundial que eu ganhei e fiquei em primeiro lugar. É, foi difícil, mas eu consegui ganhar. E qual é o próximo passo do Paulo Soares, né, explica pra quem tá nos assistindo. Qual é a competição que você vai participar? A minha competição que eu vou participar é a finalíssima em novembro, que eu vou com tudo pra cima. E eu tô aqui com o Paulo Soares, pai desse atleta maravilhoso que é o Paulo Soares Neto. Fala um pouco, assim, desse orgulho que você sente em ter um filho que já trouxe tantas medalhas, tantos troféus e que só tende a evoluir cada vez mais treinando nessa academia. Sem dúvida, né, o Paulinho começou cedo no Karatê, com três anos, né, ele tá com oito, então já tem um certo período, né. Hoje ele tá aqui, né, com a família do Jocan, com CCN, aulas específicas com CCN, proporcionando a ele o mais alto rendimento possível, né, o mais alto, pra que ele continue evoluindo tanto no Karatê esportivo, porque ele é um atleta que compete, gosta de competição, e no Karatê do, que é o Karatê para a vida. Então, o Paulinho, realmente, ele é um atleta muito dedicado, né, uma criança muito inteligente. Naturalmente, né, acaba a reboque trazendo todos esses resultados pra Maceió e pra nosso estado de Alagoas. Torneios a nível local, brasileiro e até mundial. Nada melhor pra continuar evoluindo do que estar ao lado, capitaneado pelo melhor sensei de Alagoas, que é o sensei Enio Alves. E agora eu vou falar com o sensei, que já foi citado pelo Paulo. Sensei Enio, conta como é, né, ministrar, ofertar essas aulas específicas ao Paulo Soares, pra ajudá-lo a evoluir ainda mais nesse esporte que você já tá envolvido há mais de 30 anos. O Paulinho é um aluno excepcional. Ele faz as aulas com as crianças, faz aulas com os adultos e faz aulas particulares comigo. E é um multidisciplinar. Quando eu falo multidisciplinar, a assessoria que a gente tá dando ao Paulinho, a família, eu como professor de Karatê também, na parte física, também sou professor de educação física. Peço até opiniões também à minha esposa, que é psicóloga e atual pentacampeã brasileira. Porque Paulinho é um atleta, mas é uma criança também. Então temos que saber trabalhar pra não saturar a criança. A criança gosta de brincar, gosta de tomar sorvete, de passear, mas o Paulinho gosta de treinar Karatê, né? Então tem um grande futuro pra o estado de Alagoas. E é isso aí, com essas palavras que eu encerro aqui a nossa participação. Ele que é realmente o futuro de Alagoas, está sendo preparado pra isso. E nada melhor do que estar sendo preparado pelo professor Sensei, ter o apoio da família como o pai dele aqui, e o nosso como torcedores, tanto pelo Esporte Campeão, como quem mora aqui em Alagoas e tem orgulho de ter esse menino como atleta que representa o estado. Pimenta, aí! Oi! Chime! Che! 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 Vamos, Paulinho! Che! Che! Vai, vai, vai! Che! Mais uma etapa do campeonato do CRIFAM, clube recreativo da indústria farmacêutica e amigos. Eles se reúnem há mais de 40 anos para praticar futebol, mas o que prevalece mesmo é a amizade. Jogadores do clube recreativo da indústria farmacêutica e amigos se reuniram no último sábado para mais uma etapa do campeonato que acontece anualmente e reúne os times da Massagueira, Barra Nova, Francês e Santa Rita. Já são quase 40 anos de existência do CRIFAM, que tem a participação de atletas de várias gerações. O fundador do CRIFAM, que já fez mais de mil gols, fala sobre as 36 décadas de sua fundação. 36 anos que nós estamos aí com o CRIFAM Futebol Clube, né? Que é a princípio CRIFAM, clube do representante da indústria farmacêutica e amigos. Então, ao longo desse período aí, a gente tem se confaternizado bastante. Ou seja, o CRIFAM passou a ser o segmento da nossa família, porque estamos aqui aos sábados nos confaternizando, fazendo o que a gente gosta, quer envelhecer bem e jogando futebol. Presidente há dois anos do CRIFAM, o Johnny Barbosa, que tem 14 anos junto à equipe, fala da importância de manter o grupo unido, a amizade e os momentos de confraternização. São quatro sábados a cada mês, alguns cinco, e nós fazemos sempre no último sábado esse torneio. E ao longo do ano, todos os meses nós temos sábados, justamente para trazer mais atletas, porque aos sábados, normalmente, tem muita falta. E no torneio, vêm todos. Então, é o momento maior da nossa alegria, da nossa confraternização aqui no CRIFAM. Outro representante do CRIFAM, Alexandre Moraes, comentou que a equipe é, na verdade, uma família à parte, que todos os participantes têm. A ideia desses jogos é preservar a amizade, a saúde e a participação de todos. O CRIFAM é uma família à parte que nós temos. O que a gente mais preza aqui é a amizade, a saúde e a participação de todos nessas atividades esportivas e no campeonato. Chame a gente para acompanhar a final. E fiquem por aí, porque no próximo bloco teremos mais uma edição do Tiroterapia, trilha de São José da Laje e segundo desafio do Bop de Jiu-Jitsu.